Depende agora apenas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em breve, o Piauí poderá produzir ventiladores mecânicos em larga escala. Esse tipo de equipamento é utilizado quando o organismo se torna incapaz de manter o ciclo respiratório normal. Nesses casos, a ventilação mecânica é o suporte oferecido ao paciente por meio de um aparelho mecânico, o ventilador, que auxilia ou permite as trocas de oxigênio normalmente feitas pela respiração espontânea. O modelo piauiense foi desenvolvido pela startup de robótica Tron, com apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e da Universidade Federal do Piauí. O ventilador tem custo de produção de aproximadamente R$ 6 mil, enquanto equipamentos industriais são vendidos a partir de R$ 50 mil, de acordo com informações do governo do Piauí, que já anunciou a aquisição de pelo menos 300 unidades. Estão sendo aplicados cerca de R$ 1 milhão e 800 mil em recursos da FAPEP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, na aquisição do produto para utilização na rede pública de saúde durante a pandemia. A compra, inclusive, foi feita sem licitação por conta do problema. O fisioterapeuta Kelson Salles, que foi um dos que desenvolveu o projeto, tem uma outra noção de custo, bem mais em conta e de acordo com uma realidade financeira adequada às condições do Piauí. O aparelho montado, apenas com peças de fabricação nacional, segundo ele, custa cerca de R$ 400, enquanto o equipamento comum seria vendido por R$ 15 mil. Ou seja, os valores, nesse caso, estariam variando entre R$ 2 mil e R$ 75 mil. Ele é da Universidade Federal do Delta, do Parnaíba, e trabalha há cerca de 10 anos em unidades de terapia intensiva, operando ventiladores mecânicos. O professor doutor em Física Gildário Lima, por sua vez um dos autores do projeto, também fez apresentação aos profissionais de saúde do Hospital Getúlio Vargas. Ele disse que o projeto é aberto para fins filantrópicos. Qualquer pessoa que queira produzir para doar, vai ter acesso a toda a documentação. Ele veio para tentar ajudar uma lacuna que nós temos no mercado, que é a carência desse tipo de equipamento, que é um equipamento determinante para salvar vidas. É um projeto que teve vários níveis, até chegar no nível mais simples. O nível mais simples é um projeto robusto, que atenda as condições mínimas, e que seja apto à aprovação da Anvisa e que possa ser fabricado em média escala. Nós tivemos uma empreitada de 20 dias, trabalhando manhã, tarde e noite, mas conseguimos avançar. O projeto é open para fins filantrópicos. Qualquer pessoa que queira produzir para doar, vai ter acesso a toda a documentação. A FAPEP tem tudo a ver, portanto, com o incentivo a esse tipo de pesquisa, mas ainda precisa explicar porque está sendo responsável pela aquisição. Tony Rodrigues, Além da Notícia.